Obrigado Obrigado Vai Dois Três Quatro Cinco Dois Cinco Dois Dois Três Quatro Cinco Quatro Um 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 Go criar um Um cadva Parabéns And Um Um braço! Um braço! Seu braço! Três braços! Um braço! Intensamente! inclusão e nas costas! O que vai? Depois! Deu! O que? Vai ser as palmas. Vai ser as palmas. Vai ser as palmas. Vai ser até o inimigo. Um, dois. Vai ser as palmas. Vai ser as palmas. Atrás. Vai ser as palmas. É o brinco. Um. Não, eu não erro. Um. Agora o metro. Um. Boa. Direto. O que é isso? Cubinhas, rodinhas. A esquerda. Um par. Um, dois. Três, quatro, três, quatro, três, quatro, oito. E a esquerda. A esquerda. Oito. Oito.